Eu sou Júlio José de Campos, mato-grossense de Vazegrande, 76 anos, cor parda e também um moreno simpático e jovem, pela minha idade, né? Tenho cabelos pretos e um pouquinho careca, mas estou vestido hoje de roupa azul, terno azul marinho, gravata azul e camisa azul claro. Bem como neste momento, como deputado estadual, depois de ter sido governador, senador, deputado federal, prefeito de Vazegrande, agora como deputado estadual. Vou lutar pelas causas sociais, pelos mais humildes, pelos mais carentes, defendendo os idosos, defendendo a causa autista, defendendo as causas dos petes e bem como lutando pela agro de centralização do Estado e pela habitação popular. Esse será o meu trabalho. Legenda Adriana Zanotto